Ontem falámos do Google Gemini, que está brutal comparado com o ChatGPT, mas estivemos a comparar apenas texto. Hoje vamos falar acerca de imagens, porque o Gemini já é capaz de gerar imagens através de inteligência artificial completamente gratuito. No entanto, está bloqueado geograficamente. Isso significa que Portugal, Brasil e entre outros países ainda não fazem parte da lista. No entanto, também não quer dizer que nós não possamos experimentar. Agora vou partilhar contigo como é que tu vais conseguir, tal e qual como eu, tenho gerado algumas imagens. Portanto, bora lá. Se por acaso estás a utilizar o teu computador com Windows 10 ou 11 e ainda não ativaste e nem sequer tens acesso a modificar os ícones do teu ambiente de trabalho, não te esqueças que quando precisas de ativar visitar sidicacels.com, onde vais encontrar licenças OEM a preços espetaculares e com o ponto de desconto que vês aí no ecrã vai ficar um bocadinho mais barato. Agora, bora olhar para o ecrã porque isto é no instante e podes estar a correr a Gemini e daqui a uns minutos podes estar a criar as imagens em Gemini. A primeira coisa que nós vamos ter que fazer é ir à nossa conta Google, isto nem vale a pena te mostrar, e alterares a tua definição de língua que está em português para inglês. A partir daí estás com meio passo para. A outra situação que nós vamos ter que fazer é, vamos ter que mudar a nossa localização para Estados Unidos, pelo menos para já. E para isso, tu não vais fazer viagem nenhuma, a não ser que queiras. Basta ires a TunnelBear, se tu não conheces, é um serviço VPN gratuito até 2 GB, se eu não estou em erro, e para estas coisinhas de Google e Prompts vai ser mais que suficiente. Fazes download para Windows ou para Mac OS, instalas e depois vais escolher qual o país que tu queres que o TunnelBear faça. Ali eu escolhi Estados Unidos e a partir desse momento, quando vais ao Google Gemini, e do canto esquerdo, se tu olhares para o meio desse top, ele até diz que eu estou na Califórnia. Deixei de estar no parcial como estava há pouco tempo e passei a estar na Califórnia. E agora sim, quando fores criar uma imagem, já agora, tem que ser em inglês, ele ainda não aceita prompts, pelo menos na hora da gravação, não aceita prompts em português. Portanto, vamos ter que criar um prompt ou um comando em inglês. Eu escolhi um dragão e depois escolhi mais uma série de situações, vou mostrar muito rapidamente aí para tu puderes ver, mas a partir deste momento eu posso, na mesma ferramenta que eu peço para fazer uma série de situações, através de texto, tal e qual como nós fazíamos no chat GPT, posso também criar imagem, posso analisar imagens e posso muito mais situações. No entanto, estando bloqueado, aqui a minha partilha contigo é como é que tu consegues desbloquear e puderes utilizar, mesmo não sendo um residente dos Estados Unidos da América. Agora, na minha opinião, ao contrário daquilo que eu falei no vídeo anterior em que eu disse que o Gemini está muito superior ao chat GPT, a nível da criação de imagens não achei que esteja superior a uma ferramenta que eu partilhei contigo aí há dias, há semanas, vou deixar o link lá em baixo na descrição, que é o Glyph, em que nós também podemos criar imagens gratuitamente, sem limites nuns, e a qualidade é muito superior porque é com a tecnologia Dali e aqui o Gemini, nem sei qual é a tecnologia que eles estão a utilizar, mas era a mesma que o Bardo utilizava e ainda não está bem lá. Os resultados não são maus, como tu já viste em alguns, mas como sempre isto tem piada, é tu ires no teu computador ou no teu telefone, seja onde for, e experimentares e deixares em baixo nos comentários, Roberto, epá, os desenhos afinal, ou as imagens, estão brutais, tu é que não sabes fazer um prompt como deve ser, ou qualquer coisa do género. Espero que tenhas gostado do vídeo e se assim foi, não te esqueças de deixar aquele thumbs up para o Guds por ali, que é muito agradecido, aqui deste lado, o meu nome é Roberto Jorge, e como sempre, vemos no próximo.